Boa galera, meu nome é Edu Alves, sou baixista, estou participando do projeto do Marco Bosco, estou com 40 irmãos, nos conhecemos há muito tempo, conheço o Bosco talvez desde 1976, 77, onde nós trabalhávamos na Avenida Ibirapuera, e daí para frente foi só alegria, eu tive o prazer de trabalhar com o Bosco também no Japão por muitos anos, e tem várias histórias nossas que são maravilhosas, nós chegávamos os dois grandes, cabeludão, barbudo, os japoneses falavam que nós éramos motoqueiros, ou cadê as botas, pegavam os nossos braços, enfim, temos assim muitas histórias para contar, de várias gigs, são histórias muito interessantes, engraçadas, que na verdade eu precisaria estar com vocês no dia, para todos vocês, para vocês poderem rir um pouco da nossa história, que no fim é maravilhosa. Estou por aqui, meu nome é Edu, mais uma vez, um beijo para todos, e um beijo para você, Gordo, Bosco, tchau! Tentando achar uma saída...